Aleluia! Oh meu Pai! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais tristeza e dor Nunca mais além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais tristeza e dor Nunca mais Serei um grande rio da vida Claro como o cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarem seu corpo, enfim Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarem seu corpo, enfim Aleluia! As rações andarão em sua luz Aleluia! E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro A cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Aleluia! Aleluia! Morte e choro Aleluia! Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Aleluia! Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Além do rio azul